Eu começo fazendo as minhas homenagens a Chico Mendes. Chico Mendes que hoje nós lembramos a morte de Chico Mendes como se tentassem calar os povos da floresta, aqueles que sabem que fazemos parte de uma trama de vida que tem que ser respeitada na sua diversidade. A voz de Chico Mendes é que faz com que a gente se coloque em movimento para enfrentar essa política antiambiental que está em curso no Brasil. Esse Brasil que querem transformar em um Brasil das cinzas das nossas florestas, mas também um Brasil da lama, de Brumadino, um Brasil, em verdade, do óleo que entrou nas nossas praias há algum tempo atrás. Portanto, lembrar Chico Mendes é lembrar primeiro que o poeta diz que tem seres humanos que carregam um pacto com a imortalidade, porque ficam, e Chico Mendes fica todas as vezes que nós nos colocamos em movimento para enfrentar essa destruição do meio ambiente. É de um governo que tem feito toda sorte de pacto com madeireiros ilegais, que tem feito pacto com mineradores ilegais, que tem feito esses pactos com segmentos da sociedade que desrespeitam a própria legislação. Aliás, essa é uma característica deste governo. Um governo que quer eliminar qualquer tipo de participação da sociedade civil. Vejam que a nova Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, o governo excluiu o Ministério Público do Trabalho, o governo excluiu o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, excluiu o CONANDA, que é o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, excluiu a OIT. Ou seja, quer calar uma comissão tão importante para enfrentar a existência de 1.8 milhão de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil. É um governo que busca e que não esconde o seu próprio autoritarismo e não esconde as suas características de tentar terceirizar as suas responsabilidades. O TCU, mais uma vez, aponta que o governo não está coordenando o enfrentamento à pandemia e o governo terceiriza, diz que a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é dele, sim. Porque é um governo que tem como método o ódio e método de atuação a própria mentira. Veja o que foi, rapidamente desmascarado, a mentira que tentou impor, que era a responsabilidade do presidente da casa não estarmos apreciando ou não termos permanecido com o décimo terceiro do Bolsa Família. Mas não é só isso. É um governo que se alia com milícias, se alia com quadrilheiros. É um governo, portanto, que mente ao mesmo tempo se alia com segmentos que são segmentos que atentam contra a legalidade neste país. E, para além disso, tem feito uma desconstrução de qualquer enfrentamento à Covid. O governo compra 300 milhões de unidades de seringas e agulhas, mas descasa o cronograma de aplicação de vacinas e de seringas e agulhas. E não faz uma articulação com estados e municípios, porque vive eternamente buscando inimigos imaginários para se esconder, através destas construções fantasiosas, esconder a sua própria incompetência e o seu desrespeito com o país. Por isso, nesta última sessão, provavelmente, que nós teremos na Câmara, é muito importante que a gente tenha, em 2021, um ano realmente novo. Um ano realmente radicalmente novo. Um ano sem as mentiras, um ano sem o peito estufado do fascismo, carregar a faixa presidencial. Ou seja, um ano onde as crianças possam ser crianças e um ano onde nós não tenhamos que conviver com as nossas lágrimas, nossas lágrimas da perda de mais de 186 mil brasileiros e brasileiras. Portanto, para que o ano seja realmente novo, é preciso arrancar essa faixa presidencial do peito do machismo, do peito da LGBTfobia, do peito do racismo, da incompetência e da irresponsabilidade para com o país. Obrigado, deputada. Convido agora o deputado Reginaldo Lopes. Três minutos, deputado. Não está ausente. Deputado João Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada